Olá, galerinha da Prof. Cris, tudo bem com vocês? A Prof. está bem, mas está com muita saudade, muita, contando o tempo para o nosso reencontro, para a gente estar bem juntinho de novo. Lembram da Bíblia? Lá, aquele livro que o Papai do Céu deixou muitas coisas escritas para nós? Olha só o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, que nós devemos respeitar todas as pessoas, todas as pessoas e amar muito a Deus. Olha só quanta coisa legal que a Bíblia diz para nós, né? E na nossa meditação de hoje, nós vamos contar, ver a história de duas irmãs, a Emily e a Isabelle. A Emily e a Isabelle, elas se amavam muito, galera. Elas eram muito amigas e elas eram tão lindas também. E sabe como elas faziam para serem grandes amigas, além de irmãs, elas cuidavam uma da outra. Elas não brigavam, elas sempre davam beijinho uma na outra. A Isabelle dava beijinho na Emily, a Emily abraçava a Isabelle, e elas sempre brincavam juntas. E além de serem irmãs, elas eram grandes amigas, porque elas cuidavam com muito amor uma da outra. Que legal, né? Quando a gente tem um mano, quando a gente tem uma mana, e que a gente pode ser bem amigo deles, né? Vamos fazer uma oração para que Jesus ajude nós a ser sempre muito carinhoso, dar muito carinho para o nosso mano e para a nossa mana? Vamos fazer a nossa mãozinha de oração, fechar os nossos olhinhos. Papai do céu, me ajuda sempre a cuidar dos meus irmãos, do meu mano, da minha mana, cuidar de todas as pessoas, Jesus. Muito obrigado pelo meu mano, pela minha mana, e por todas as pessoas. Amém. Hoje nós temos dois desafios para os nossos bebês. O primeiro deles, o papai e a mamãe vão colar na parede, fixar na parede, brinquedos que eles mais gostem, em diversas alturas, em alturas diferentes. E vão convidar, vão chamar eles para levantar e buscar o brinquedo que eles mais gostam ou o que eles preferirem naquele momento. É uma brincadeira bem legal, onde vocês vão estar estimulando o ficar em pé, o se apoiar e buscar o que eles querem. E a outra atividade de hoje, nós vamos espalhar, vocês vão espalhar brinquedos, vão convidar os bebês para brincarem e vamos brincar com eles, mostrar a peça azul, a peça amarela, a boneca e deixar eles brincarem. Daqui a pouco, vocês vão esconder um brinquedo e vão desafiar. Ué, aonde está a Elsa? Aonde está a boneca? Ih, tem que procurar, vamos procurar e comecem a procurar com eles. Até, e vão, podem dar pistas, desafiar eles a procurarem. Quando eles encontrarem o boneco, vocês fazem a maior festa. Viva! Achou o boneco! Achou a Elsa! Muito bem! Eles vão brincar bastante, vocês vão se divertir muito, muito, muito em família. Um beijo bem grandão e até amanhã! Um beijo bem grandão e até amanhã!